Olá, boa noite. Ux TV Notícias está no ar. Confira os destaques da edição desta segunda-feira. Novas cédulas de R$ 50 e R$ 100 ainda não estão circulando na maioria dos bolsos dos brasileiros. Secretário Estadual de Obras fala sobre verba para ampliar a escola no bairro Serrano, em Caxias do Sul. Agora, no Ux TV Notícias. A partir de hoje, nas segundas-feiras, o Ux TV Notícias abre espaço para discutir temas envolventes e que conectam as pessoas ao redor do mundo. Assuntos que fazem parte do cotidiano e que vão se transformando pela velocidade da informação. São temas que constroem realidades, alteram comportamentos e até mesmo moldam a sociedade. São questões contemporâneas. No assunto de hoje, o casamento mais ilustre dos últimos anos. Ela é linda, quase uma princesa, de verdade, real. Ele já nasceu príncipe. Ambos têm classe e elegância. O casamento de William, segundo na linha de sucessão ao trono da Inglaterra, será midiático, como foi o de seus pais. O príncipe William e Kate Middleton vão selar uma união soberana sobre os holofotes de reis, príncipes, chefes de Estado, diplomatas, o mundo inteiro. Aos súditos, a emblemática família real britânica lançou um site para que seja possível acompanhar todos os detalhes que cercam esta que será uma cerimônia literalmente encantadora. O que fascina tanto as pessoas? O casamento da realeza ou a instituição casamento? Está aí, aqui comigo, para conversar sobre isso, o professor de História Contemporânea do curso de História da Ux, do Roberto Radins. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, professor, na verdade, esse casamento já é muito mais midiático do que foi o do príncipe Charles e da princesa Diana, até porque nos anos 80 não existia internet. E as informações sobre essa cerimônia estão se dissipando, assim, dia após dia, é muita informação. Será que as pessoas ainda vão, se sentem fascinadas pela realeza britânica a ponto de parar para assistir esse casamento no dia 29 de abril? É, o casamento dos pais do príncipe foi também super badalado dentro dos padrões da época. Os telejornais deram ampla cobertura, a mídia escrita também deu a sua contribuição. Neste momento, nós temos um componente novo, que é o componente da internet. Então, hoje, as informações, elas correm muito, né? A gente tem um nível muito mais apurado de informações, de detalhes a respeito do casamento. Do vestido dela, dos convidados. De alguns probleminhas que já existem na formatação, enfim, valores em torno do casamento. Quer dizer, todas essas coisas, hoje, a internet coloca com muito mais rapidez, replica isso, né? E as pessoas passam a se interessar pelo assunto, né? Não creio que a questão do casamento em si, a instituição casamento, chame tanta atenção neste caso. Mas, sim, esse aparato todo, né? Toda essa pompa. O que envolve esse casamento real. Pois é, as pessoas, a sociedade de hoje, a sociedade contemporânea, ela ainda é fascinada, acredito, pela realeza que ainda existe hoje. Apesar dos escândalos que também cercam as famílias reais, né? E até mesmo a gente estava aqui comentando agora há pouco, em off, antes da entrevista, que a futura princesa, a Kate, também já estaria aí querendo quebrar algumas tradições. Até um certo mal-estar entre o príncipe Charles e o filho, em razão de uma tentativa dela, não sei se isso efetivamente vai ocorrer, de não andar de carruagem num dos trajetos desse cerimonial do casamento. Quer dizer, a internet está trazendo isso como um certo escândalo, né? Coisa pequena, enfim. Sim. Só para apimentar mais ainda o assunto. É, e exatamente, para fazer com que as pessoas se voltem, né? Se voltem para isso. Se voltem para o casamento. No dia 29, nós vamos ter canais que vão transmitir ao vivo, né? Essa cerimônia, quer dizer, na realidade, ele é quase que um reality show, né? As pessoas querem ver, né? Se faz toda uma encenação preparatória, né? Um conjunto de informações, né? A mídia traz isso, prepara as pessoas para, no momento do casamento, chamar mais ainda atenção aquilo que está sendo visto, né? Há todo um marketing. Com certeza. Há interesses, né? De empresas que vão fazer suas propagandas no entorno. Sim, inclusive a imagem deles já está sendo vendida em vários produtos, estampada em pratos, em copos, em produtos que os súditos, né? Tem acesso, assim, para realmente, para que as pessoas se sintam parte dessa cerimônia. E é quase que uma empresa do turismo em volta disso, né? As pessoas que vão a esse casamento de várias partes do mundo, enfim, né? Entre curiosos, pessoas que vão em caráter oficial, a própria população do entorno, né? Agora, professor, para encerrar, os casamentos da realeza britânica sempre foram, assim, polêmicos? São. Historicamente? Não diria que 100% deles são, né? Mas nós temos alguns casos que são emblemáticos. Henrique VIII, né? Rei britânico do século XVI, por seis vezes se casou. Certo. A primeira separação dele, né? Com Catarina de Aragão. Sim. Quando ele rompeu com a Igreja Católica. Quando ele rompeu com a Igreja Católica. Casou com uma mulher que não seria tão bem vista, assim. É, ele e o próprio Henrique se coloca acima da lei, acima da Igreja Católica e a partir daí já formatando um dos movimentos de reforma que a gente tem na Europa, né? Além do luteranismo e do calvinismo, o anglicanismo surge dessa cisão patrocinada pelo rei e que tinha envolvimento na questão do casamento. E sempre foram grandes acontecimentos. Foram grandes acontecimentos. A questão é que não havia nem a internet, nem a mídia para dar visibilidade para essas questões. Tá certo. Professor Roberto Redins, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no CTV Notícias. Bom, depois a gente volta, depois do intervalo, com o secretário estadual de Obras Públicas que esteve em Caxias do Sul hoje para falar sobre uma verba de ampliação de uma escola no bairro Serrano.